Música Na noite desta quinta-feira aconteceu a primeira rodada do oitavo campeonato noturno no estádio Cassolão A primeira rodada contou com muitas emoções e quem brilhou na noite com um jogo espetacular foi o Esporte Clube Tubarão Que marcou quatro gols, sendo três gols marcado pelo camisa 11, Paulo Cesar Música Vai fazer, tá de cara pro gol, bateu, tá lá Gol Ele só empurrou, olha, confira aí O rapaz tocou de força, queria um toque meio estranho Aí pro Salminha que é o Bruno, não vai estar ali na beirada do gramado pra entrar o número 14 Olha o Tubarão chegando, pode ser o terceiro gol, vai perder, fez Achei que ia perder, mas ele acabou conferindo que ele dominou Goliada, confere pra gente quem é o Artinho Novamente o Paulo Cesar, agora sim Olha, olha, olha o replay, ele ia fazer de primeira com a perna esquerda Aí a bola escapou, ó, porque vem o cruzamento certinho Ele ia tentar, ele tentou de primeira com a perna esquerda Ainda sobrou, aí ele finalizou com a direita E o quarto gol foi marcado pelo camisa 20, Bruno Aqui é um belê barbosa, um dos grandes inscritos Olha só, o Botafogo vai chegar pro quarto gol, bateu, tá lá Gol Paulo Cesar, com três gols na primeira rodada Praticamente já tá na disputa da artilharia